Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu vou responder mais uma pessoa que assiste o nosso canal, que é o Zeca Carvalho. Ele pergunta o seguinte, eu fiz um curso da Treinar, no DVP-SS2, que é o modelo do CLP, e estou automatizando uma máquina e queria saber se o DVP-SS2 tem temporizador de pulso. Vamos responder aí o Zeca. Então Zeca, eu vou responder para você o seguinte, no software, o ISPsoft, você trabalha com o PLC da Delta DVP-SS2, ele tem o temporizador que é o TMR, tá? Você pode usar o TMR e fazer um TP, fazer um TOM, fazer um TOF, né? Porque ele não tem esse temporizador pronto, igual tem os outros demais CLPs. Mas é bem simples, eu falo com você que experiência mesmo de programação, quando eu vou fazer um programa que eu preciso de um temporizador, 99% das vezes eu uso o TOM, né? Porque o TMR funciona como um TOM. Eu posso usar o TOM e com ele eu fazer a aplicação que eu quiser, se eu quiser que ele desliga, se eu quiser que ele liga, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês usando até o simulador, né? Eu vou abrir aqui então o ISPsoft, tá? Quem quiser aprender a fazer e programar o PLC da Delta aí usando o ISPsoft, se você não tem o PLC em casa, você pode usar o simulador. Eu vou fazer, né? responder essa pergunta aqui utilizando o nosso simulador, tá? Agora se você quiser programar o PLC mesmo, fazer lógica, fazer bastante coisa aí utilizando esse PLC da Delta, nós temos o treinamento aí de programação em PLC e HM, né? Da Delta, temos o curso inicial, nós temos o curso avançado e temos o TOP 10. E está para sair o curso de Rockwell, tá? Ainda no mês de março, esse mês está chegando agora, e agora nós teremos aí o treinamento de programação em Control Logix, né? Utilizando o RS Logix 5000. Então eu vou fazer aqui usando o simulador, tá? Eu abri aqui o software, né? Vou escolher aqui um arquivo novo, File New. Vou escolher o modelo do meu CLP, vou colocar aqui é temporizador. Colocar temporizador do Zeca. O Zeca está acompanhando o nosso canal aí, ó. Ele tem que fazer pergunta mesmo, que aí assim que a gente puder a gente vai responder. Da linha DVP, o SS2, ok. Beleza, eu vou criar aqui então o Name Programs, né? Botão direito, New. Vou criar a minha rotina, chamei de Prog0 mesmo, dou OK aqui. Ele vai criar para mim, Leder, aqui a primeira linha, a primeira network. Eu vou colocar um temporizador aqui, o normal, que é o TMR, né? O TMR, ele é o temporizador que tem aqui no programação aqui da Delta. Você encontra ele aqui também. Também, se você vem aqui em Appis, você aumenta aqui do lado aqui. É a Basic Instructions aqui, ó. TMR está aqui, está vendo? Então ele é o temporizador que tem esse aqui, tá? Então eu vou fazer uma aplicação com o Tom. O que é o temporizador Tom, né? É o Time On Delay, ou seja, você energiza a entrada, ele conta o tempo para ligar a saída. Então é o básico dele, é esse. Então eu vou colocar aqui um contato aqui na entrada. Vou colocar uma memória aqui, um M0, que eu vou forçar ela aqui, né? Vou setar ela para 1 aqui depois com o simulador. Então quando eu setar um M0, ele vai ligar quem? Aqui no S1 eu coloco o temporizador, o número dele, né? No caso aqui eu chamei de T1. Se eu criar um outro vai ser T2, ou T10, T20, tá? E aqui eu vou colocar a quantidade de tempo. Vou colocar 5 segundos. Para eu colocar 5 segundos, eu tenho que colocar 50. Se eu quiser 10 segundos, 100. Sempre você coloca um zero a mais, tá? Porque é décimo de segundo. Aí quando eu energizar aqui, ele vai contar o tempo e vai energizar a bobina do T1. Então eu vou colocar aqui a bobina paralela, que é o temporizador. E vou pegar o contato dele e colocar aqui, ó. Ou seja, o T1 ativar, ele vai ligar para mim a minha saída. Eu vou chamar aqui de Y0, ok? Então isso aqui é uma aplicação, né? Ó, exemplo. TMR funcionando como Tom. É o temporizador, timer on delay. Então eu coloquei isso aqui, só um comentário, tá gente? Eu vou fazer isso aqui agora, descarregar no meu CLP virtual, né? Então eu vou abrir aqui o com MGR. Vou adicionar aqui o driver do simulador. Então ADD. O driver vai ser qual? Ó, o DVP Simulator. Vou colocar aqui o modelo do PLC OSS2. Ele está aqui, ó. OSS2, dou ok. Aí eu tenho que ligar o meu, é... O meu driver, né? De comunicação aqui, né? O meu driver simulador. Dá o start nele. Beleza. Então agora o driver 1 está funcionando. Posso fechar aqui. Vou aqui agora no programa em Tools, Communication Settings e seleciono aqui o driver 1. E dou ok. Agora eu posso fazer o download. Vou descarregar o programa. Ele vai descarregar lá no CLP virtual, né? Como se tivesse um CLP normal mesmo, conectado com o cabo direitinho. Ele faz a transferência normal. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou passar o PLC para online. Cliquei aqui no amarelinho e ficou online. Só que o PLC está em stop, né? Ele está parado. Sempre o simulador, ele entra em stop. Você clica aqui no dedinho aqui, verdinho aqui, ó. Run. Está rodando o programa. Então vou simular aqui, ó. Quando eu ligar então o M0 aqui, eu vou clicar no M0 e marquei ele. Botão direito. Set On. Ele vai contar o tempo. Quando eu der os 5 segundos, ele vai habilitar a minha saída. Ok? Se eu der o Set Off, ele desliga a saída. Então o Tom funciona assim. Eu dei o Set On. Bom, se eu der o Set Off antes de contar o tempo, ele para e começa o tempo todo de novo. Set On contou o tempo que eu coloquei, no caso 5 segundos, e habilitou a saída. Então esse é o mais simples, é o Tom. O tempo, o TMR já praticamente, já a natureza dele já é isso. Então gente, estamos aqui agora, né? A gente veio aqui no outro dia para poder regravar aqui uma parte do vídeo, porque saiu o vídeo ontem, mas tivemos um problema aí no Toff, não estava correto. A gente não gosta de deixar a informação errada para vocês. Eu vou fazer aqui agora o Toff, né? Mostrar como que seria. A gente coloca aqui o contato que vai acionar ele, porque o Toff é o seguinte, você vai ligar, ele já tem que ligar a saída. Você desativou o sinal de entrada, ele vai ter que contar o tempo para desligar, né? Então, eu vou colocar um contato setando uma saída. Tá? Então, vamos supor que eu peguei a memória M1. Quando acionar M1, ele vai setar aqui a minha saída Y1. Vou colocar o botão Set aqui, ó. Então, eu acionei o M1, ele setou. Quando eu soltar o M1, voltar a zero, ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que contar um tempo e desligar a minha saída, o Y1. Então, eu vou criar aqui, adicionar aqui mais uma linha. Vou pegar agora o M1. Quando o M1 estiver em zero, né? M1 estiver em zero. O que ele vai fazer? Ele vai acionar o meu temporizador, o TMR. Vou chamar esse aqui de T2, para continuar o que a gente estava fazendo lá de ontem. Vou colocar cinco segundos. E vou fazer o seguinte. Quando o T2 habilitar, ele vai ter que fazer o reset. Mas ele vai resetar quando habilitar. Não é quando ele... Esse contato aqui tem que ser aberto. Esse contato não pode ser fechado, tá? Então, o T2 vai acionar aqui o reset do Y1. O reset, ok? Vou ver aqui se meu com o MMGR está ativado. Não está. Vou chamar aqui meu com o MMGR. Vou pegar o com o MMGR. Vou adicionar aqui o driver de... O driver de simulador. Já está aqui. Vou dar o start nele. Ok. Tools, Communication Settings, Driver 1. Ok. Vamos testar, então, se o TOF está funcionando. Né? Vou descarregar no CLP. Que é o meu CLP aqui, né? Virtual, né? É um CLP de simulação. Colocar online agora. Então, vamos ver. Vou acionar aqui o M1, set on. Quando eu desligar... Só que é o seguinte. O PLC está em stop, né? Eu vou ter que dar o run aqui nele. Run. Ok. Quando eu liguei, ele ativou aqui o Y1. Ok? Quando eu soltar ele aqui, ó. Ele continua ligado. Agora, ele vai contar o tempo. Quando der o tempo, vai desligar a saída. Tá? Então, essa é a... É o correto. Set on. Se eu acionar set off, ele vai habilitar o temporizador. Vai contar aqui os 5 segundos. Vai habilitar o T2 aqui. Que reseta e desliga a minha saída. Esse é o correto. Tá? Eu vou fazer agora a edição online do temporizador. Que a gente utilizaria como se fosse um TP, né? Então, eu vou adicionar aqui uma linha embaixo. Vou chamar aqui nessa network de TP. O TP, o que ele faz? Ele... Quando você der um pulso na entrada, ela não precisa ficar em 1 nem em 0. Você der um pulso na entrada, né? Uma borda de subida na entrada do temporizador. Ele vai contar o tempo e acionar a saída. Simplesmente isso. Então, eu vou colocar aqui o contato. Vou usar aqui o M2. Vou pegar aqui, ó. Coloco aqui pra detectar a borda de subida. Esse RISING NED TRIGGER. Ok? Então, quando ele acionar, ele vai ativar aqui o TMR. E de cara, ele já vai ligar a minha saída. Né? Então, ele liga a saída. Conta o tempo pra desligar. Então, eu pego a bobina. Coloco aqui. Vou colocar um contato que vai selar ela aqui, ó. E agora aqui tem que ser um contato normal fechado. Pra poder fazer o desliga, né? Ele vai tirar essa linha aqui. Vai tirar esse selo, né? Do meu Y2. 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 Esse temporizador aqui vai ser o T3. E aqui o tempo de 5 segundos. E aqui o contato do T3. Então, quando ele receber um pulso no M2, ele vai contar 5 segundos. Quando ele receber o pulso, ele já vai selar aqui. Aí ele vai contar aqui 5 segundos. Deu 5 segundos, ele vai desligar, desativar aqui o Y2. Eu posso fazer... Dá até mais pulsos, que ele não vai obedecer. O primeiro pulso, ele já vai começar a contar o tempo. Então, eu vou descarregar aqui. Ok? Vamos fazer agora o simulado dele. Vou dar um pulso aqui, ó. No M2, ó. Vou setar ON. Setar OFF. Viu? Quando eu setei ON, ele já começou a contar o tempo. Deu o tempo, ele desligou. Se eu posso vir aqui e fazer simplesmente esse Falling Edge Trigger. Ele dá uma borda, né? Ele vai a 1 e volta a 0. Então, deu a borda, ligou a saída, contou o tempo e desligou. Então, essa é a expressão correta, né? Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido a fazer o temporizador utilizando o TMR da Delta. Isso aí é muito importante você saber usar o temporizador para fazer outros tipos de funcionamento com ele. Porque ele não tem o separado Tom, Toff e o RTO, né? RTO e o TP, né? RTO é o que acumula. Então, tem várias formas de você fazer isso aí. Esse aqui é alguns exemplos que a gente resolveu mostrar para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí o nosso vídeo. Comente aí, né? Se possível, você deu o joinha aí. Deu o gostei para a gente aí no vídeo. Um abraço e até mais!